Foi você que falou que gostava de mim Quando você for embora, deixe uma rosa pra mim Ela mereceu, ela mereceu, ela mereceu Ela mereceu, ela mereceu Ela mereceu, ela mereceu Esse marado e o mar saia de sexo Esse marado e o mar saia de sexo Ela ganhou a coroa da Tontô Ela ganhou a coroa da Tontô A Tontô, meu Senhor Ela ganhou a coroa da Tontô 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 Música Música